Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu A merda, já se verá tu Essa é ter a merda, já se verá tu 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 Obrigado.